Bem-vindo, isso é Blue Space. Pessoas de empreendedores, histórias de sucesso, pessoas que começaram do nada e hoje tem grandes empresas, não é? Pessoas que começaram com o cachorro quente, hoje dá para a empresa aí, tá? Outra dela, que começou, uma barraquinha no trás, uma esquina, ela já morreu muito no Rapa, mas hoje ela é muito grande, ela é empresária, ela é responsável por trazer as marcas que vocês compram, as grandes marcas. Pode aplaudir hoje uma história de sucesso, ela, Silvia Teles, aplaudos! Boa noite, Silvia! Boa noite! Boa noite, Silvia��. Bra Hikman! Ah, isso é reporter! Tua reporter, hoje, pequena empresa, pequena empresa, Um grande negócio. Você começou com a barraquinha noedr,son de Morrentino, Bras? Eu t sucedia noedr,son de Itália,son de Ricci, e Embratino, Bras. Queridamüş, essa fraude,tit... Eu sentia as mortas no Morrentino, no Bras... Correu muito no Rapa? Corrii, né! E do Correio é perigoso. Mas hoje você é uma empresa de sucesso. Você é responsável por fazer a grande marca do Brasil. Representante das feriões médicas do mundo. Então você é da superse. Claro, né? Eu que comando tudo. Essa facolinha, olhando assim, dá uma facola, né? Mas qual é a marca? Você não dá nada por ela. Mas dentro... Tem uma hora que eu entre o ministro. E você tem vários clientes hoje. Tenho vários clientes. Assim, eu tenho um método de venda. Que a pessoa... É impossível você olhar e não querer que ela peça. Qual é o método? É a minha modelo. Você tem uma modelo exclusiva. Uma modelo exclusiva que eu tenho... É plantada num cativeiro, né? A gente... Ela tá com... Ela tá aí? Eu mantenho ela no cativeiro. E assim... Quando ela coloca a roupa no corpo dela, tem uma ativa a mais. A pessoa compra na hora. A pessoa compra na hora, entendeu? Eu... Vamos começar o cativeiro? Vamos lá... Vamos pra cá. Que marca vai começar o cativeiro? Vamos ver o telão... Fora a marca... E a modelo já entra na marca, né? Vamos ver... Ela só tá com o telão, né? Telão. Uh! Aperta a frente. Mas você tá bem, né? Maravilhosa. A minha modelo só entra com música. Por favor, coloca uma música pela imagem aqui, ó. E? Essa é a modelo? Que linda! Não, mas ó... Tá usando... Paco Rapani. Paco Rapani. Sabe por que Paco Rapani o nome? É esse o nome correto. Paco Rapani. Paco Rapani. Paco Rapani. É... 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 Aqui ó... Você vê a modelo. É... Ela tem miligite. Aí derruba... Por isso que ela tá cheia de bolinha. Aí o modelo salhava de São Pina. Vinha uma única bola de gigante. Vinha praticamente uma bolinha curta. É uma piscina de bolinha gigante, né? Obrigada. Pode sair modelo. Paco Rapani. Com uma palma na plateia. Vinha dela, né? Paco Rapani. Vinha de muito. Vinha de muito, entendeu? E assim... Você viu a modelo. Cadê a modelo dela? É uma co... Aí na rua da porta. Uma coisa mais ou menos assim. Puta não existe dela. Por quê? Porque as pessoas... Já pegaram de bunda, as pessoas vão ver o quê? Outros sapaticos. O modelo é uma roupa boa pra segunda marca. Vamos ver. A marca. Próxima marca. Vamos ver. A modelo tá pronta. Vamos ver quem é? Ah, a modelo tá se trocando. Por que a gente não teve dinheiro pra comprar outra modelo? A verdade é que ela não tá se trocando. Ela tá no lanche. Ela torna muito lá atrás, ó. Porque ela falou assim. De uma roupa pra outra, a gente tem um lanche, alguma coisa. Então, eu não tenho ela em Gatineu, sempre assim, adocicada. Adocicar essa menina tem que ser uns quatro bebedons. Mas ela vai Gatineu. Ela tem cabana? É. Eu tava inventando ela pra quê? Olha lá, cocô-chanel. A pateia, rapazinha, não é cabaneu? Não, 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 não. Cocô-chanel. Cocô-chanel. É essa o nome. Cocô-chanel. Cocô-amento. Cocô-chanel. É. 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 O meu bom peito, né? Se eu fico no outro momento Você pode perceber o que mudou O cinto E o cinto pra onde? O estômago Era vagar a cintura Mas como ele não teve uma Um lugar pra descer Como não teve um caimento O estômago segurou tudo Peraí Não tá conseguindo respirar? Pra você acertar Pensa perto Você pode ver Agora a nova pedida é isso É o cinto em cima do estômago É, eu vou realizar o cinto pra você Ai, não estou Eu tenho dinheiro pra comprar Ai, tira com o dedo Vamos lá na festa No Ipidão No Ipidão No Ipidão No Ipidão No Ipidão No Ipidão Quando chega no Brasil Na hora é iludada No Ipidão, né? Ah, mas eu vou aceitar Olha, seis aplausos A doutora da campainha Filha, doutora da campainha Vai atender, por favor Não tô vendo, tá aí Ah, a cara picante tá aí, ó A cara picante É, é, ela viu? Ela que vende coisa roubada Não, deixa eu tirar um cinto Essa porrada desse cinto é dela, tá? Eu não faço isso não Meu porra Eu não faço isso não Obrigado.